Como vocês me pediram pra caramba, como vocês insistiram muito, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de All Star Tower Defense. E mano, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, tá bom? Mano, eu basicamente eu tô todo desatualizado do jogo, eu não sei o que é o mais forte, o que é o mais fraco, quais são os 6 estrelas possíveis. Eu literalmente desaprendi tudo que eu podia aprender sobre o jogo, então eu vou depender de vocês, mano. Porque, tipo assim, eu literalmente não sei mais nada, tem o Usopp aqui agora e tal, mas mano, eu literalmente não sei mais nada sobre o Jogre, mano. Eu não sei qual que eu pego pra poder fazer um novo 6 estrelas, literalmente eu estou travado no tempo, tá bom? E cara, eu não sei, tipo assim, como eu disse pra vocês, o que é o melhor, o que deixa de ser melhor. Então, visto isso, eu quero que você comente aí e eu quero que você também comente se vocês acham que eu devo voltar a jogar All Star Tower Defense. Porque, mano, eu jogava muito tempo atrás e tal, e eu dei uma parada, isso aí é fato. Dei aquela enjoada do jogo, enfim, mano. Hoje, pelo menos, eu vou tentar usar todos os códigos que estão aí pra eu poder usar disponíveis na flita. Então, meu parceiro, já vamos fazer o seguinte. Cara, pior que eu nem lembro mais onde colocar, acho que é aqui, né? Nossa, alto, mudou mais um monte de coisa. Nossa senhora, deixa eu colocar aqui, esse aqui é o primeiro? Foi? Eu acho que não. Tá, esse aqui é um jornal. Tá, não foi. Esse aqui que eu tentei colocar não foi. Tá, vamos lá pro próximo. Será que não tá funcionando ou eu tô colocando errado? Porque era pra ir. Tá, vou tentar mais um. Se não, eu sei que eu devo estar colocando no lugar errado. Porque antes era no Twitterzinho ali, agora não vai nada. Ué, será que eu não tô sabendo mais fazer o rolê? Cara, pelo amor de Deus. Tá, eu tô achando que talvez esses códigos não estão mais funcionando. Deixa eu colocar isso aqui. Ah, esse aqui tá. Quando você digita o código, o negócio já abala. Ó, vou deixar aqui pra vocês verem o código. É isso aqui, caso você não tenha testado. E o próximo que é esse daqui, que é o log... Pera, log maintenance. Alguma coisa, tipo assim, de manutenção. Eu acho que esses são os dois disponíveis. Os outros que eu tava dando uma olhada ali, tipo, não tão, né? Porque eu testei e não foi. Então a gente já meio que já sabe. Cara, eu perdi muito código. Eu perdi muita coisa. Isso daí é fato, hein, mano? Fato demais. E de fato, eu tenho que reaprender um pouco mais sobre o jogo. Eu tenho um negócio de agricultura aqui. Tem um monte de coisa. Inclusive, eu quero começar a deixar liberado o servidor pro pessoal. Pro pessoal poder entrar, né? Porque eu nunca faço esse rolê. Eu não tenho Jiraya. Eu não sei qual que é o Jiraya. Eu vou ver se eu vejo alguma coisa sobre agora. E eu vi que agora a gente tem muito seis estrelas, né? Que pelo menos acho que na minha época não tinha. É, e ainda até hoje, rapaziada. Até hoje, eu não peguei o Minato, mano. Três anos de jogo, eu sempre quis o Minato e eu não peguei o Minato, mano. Eu sou uma vergonha. Bom, e agora a gente pelo menos vê que tem vários. Tem o Crocodile, tem o... Tem muitos personagens. Só que eu não vou ficar, tipo assim, girando o personagem à toa. Eu vou guardar os meus. A não ser que eu gire ali, mas só tem o Gon. O Gon adulto eu tenho. Então, né, daquele jeito. Tem o Doflas, tem o Gil. Tem esse daqui que é o usuário da Venom, né? Tem o Itigo Hollow. Cara, eu acho que eu vou dar uma upadinha no Scanor, cara. O Scanor é um personagem que eu gosto pra caramba. Deixa eu vir aqui dar um feed. Pronto, concluído. Não. Pera. Foi? Não. Feed. Aqui, alimentação. E Vral. E pronto, ó. Cara, como eu disse pra vocês. Eu tenho que realmente mudar muita coisa. E eu vou tentar montar um timezinho aqui. E eu vou ver como é que eu vou me sair com esse timezinho, mano. Eu vou colocar aqui a Rukia. Peraí. Deixa eu one keep. Vou equipar a Rukia. Vou tirar a Konan. E eu vou colocar esse daqui, mano. Que ele é bem baratinho. E vou deixar o Irving por enquanto. Bom. Agora fica a questão. Será que pelo menos eu vou conseguir passar o Jujutsu? Já que no último ano eu não tinha conseguido. E, mano. Como eu disse pra vocês, né? Como eu tô voltando a jogar o jogo. Tem muita coisa que eu tô pra trás. Por exemplo, eu tô em Jujutsu ainda. Então, tipo assim. Tem muita coisa que não tem jeito. A gente vai ter que ir aos poucos. E passar novamente. Eu não fiz nenhum dos Mods Stories. Eu acho que eu vou fazer os Mods Stories pra trazer pra vocês. Né? Acho que talvez eu faça um vídeo. Não vai fazer todos. Tipo, vou zerar o jogo rapidão. Depois eu faço as Rides. Mostro como eu passei as Rides. Mas até lá, tipo assim. Eu acho que eu vou ficar, tipo assim. Na miudinha. Pronto. Agora tá saindo o som. E depois eu vejo o que eu faço, mano. Bom. Isso, obviamente, se vocês concordarem. Todo o Rolly Rollys, né, mano? Ó. Vou colocar aqui. Porque ele pega uma boa área. Bom. Vamos voltar no normal aqui. E vamos lá. Como eu disse. Eu talvez faça um vídeo, né? Mostrando. É. Zerando. Terminando o jogo. Como deveria ser feito. Como a gente deveria ter terminado. E ó. Meu parceiro. Tu tá diferente, hein? Mó cara de quem? Bateu cabelo no vento, hein? Óleo vermelho da sagacidade. Acho que isso é amor. Será que eu escolhi o personagem certo? E vai ver. Tipo, eu coloquei o maluco mó errado, mano. Mas. Eu vou tentar fazer como eu disse pra vocês. E eu vou tentar terminar o joguinho. E vou fazer um vídeo só sobre isso. Terminando todos os modos stories. Se vocês quiserem. E a gente vai alternando. Até porque. Logo, logo. Blocks Fruit. Porque a gente já vai ter feito tudo e tal. E sempre é daquele jeitão, né? Meu parceiro. Ó. Não coloquei a Bulminha. Deveria ter colocado a Bulminha, né, mano? Bulminha já deveria estar trabalhando pra mim desde o começo. Mas eu acho que ele já tanca aqui. Porque o ataque dele é muito rápido. Eu vou confiar em você, viu? Não me decepcione, meu caro amigo. Vou colocar a Bulma escondida aqui. Não, mano. Vou deixar a bicha mó escondida. Olha, já tá arrebentando ali nas flechadas. Bom, segurou. Nossa. Por 9 eu não consegui upar a Bulma. Ah, upei. Vou upar, né? No caso. Seria legal já colocar o Scanor. E eu tenho que tomar bastante cuidado e focar as minhas tropas aqui no final. Porque daqui a pouco, né? Vocês já estão ligados. A gente precisa colocar a Irvinzada pra poder dar aquele dano sagaz. E ver como é que a gente vai fazer as coisas daí, mano. Já vai, já vai, meu parceiro. Não deixa eles colar em nós, não. Pior que pra dar upgrade nele é caro. O bom é que ele dá muito dano, rapaziada. Pode parecer que não, mas ele dá muito dano. Ele dá muito dano porque, tipo, como ele dá 63 de dano e ele tem 0.5 de SPA. O dano dele é muito rápido. É coisa de outro planeta. Então dá tudo certo. Só espero que eu não me decepcione. Eu acho que ele derrota. Tá, aqui ele desacelera. Sussunangu. Aqueles ali já vêm devagar, então eu vou dar upgrade na Buma. Nossa, eu tô confiando muito nesse maluco, velho. Eu tô confiando muito. É igual tu mandar... É igual tu, às vezes, entrar no banheiro e confiar se tem papel lá, tá ligado? Meu Deus do céu, vai dar muito ruim isso daqui. Eu tô até vendo. Eu tô confiando demais. Eu deveria já ter colocado o Scanor pra dar aquele vrel. Tá daqueles jeitones. Mas dá pra dar upgrade, cara. Isso é muito bom. Não, vou colocar o Scanor aqui porque daqui a pouco a brincadeira fica mais complicada. Eu perco e daí eu fico chorar me engano. Vou colocar pelo menos o de 520 que daí ele tem um alcance maior e ele já ajuda o Parcerovski aqui. Um Mia e outro finaliza. Antes eu tava muito mais focado no joguinho. Antes eu entendia muito mais como é que tava funcionando as coisas. Agora eu tenho que confessar que eu tô ficando um pouco pra trás. Eu tenho que já me apressar e colocar esse meliante aqui. Esse meliante, ele vai ser muito importante porque ele vai cuidar das tropas aéreas. Então eu precisava colocar ele num lugar estratégico. Eu vou colocar aqui porque ele já vai tacando fogo nos caras desde ali de trás. Não, eu quero que você ataque os últimos. Ok. Conseguimos pra Bulminha. Eu só não sei se ele vai ser o suficiente pra derrotar os aéreos ali. Tô torcendo pra que seja. Vou colocar um pouquinho mais de dano aqui no Scanor porque os bichos tão vindo bem fortão. Tá, taca fogo nesses aéreos aí, vai. Taca fogo nos aéreos. Tá, os aéreos vazou. Já era. Pronto. Tá, já já consigo colocar as Bulma. E eu preciso agilizar isso daqui porque senão eu vou acabar, ó, me lascando. Daqui a pouco eu vou colocar outro Troy Ronda aqui, mano. Pronto, coloquei outro. Aqui o upgrade no máximo. Você vai atacar o primeiro. Eu tô pensando seriamente em colocar... Mas tá, o Scanor eu acho que aguenta. Vou confiar no Scanor. Tranquilo. Você tem bastante vida. Tá, mas o Scanor tanca. Pronto, tá no máximo. Agora eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou preparar a Irvinzada. Eu quero ver se eu ainda lembro fazer isso aqui. Já vou preparar a Irvinzada. Não deixa passar, meu filho. Tá, vamos lá. Nossa, eu fiz errado. Já usei o negócio. Tá, upgrade. Upgrade. Já vamos colocar o outro. Vamos. Tá. Tem que esperar sumir o negócio pra poder usar... Mano, eu devo ter colocado tudo errado. Ok, aqui. Vamos ver se eu ainda lembro o rolê, né, véi? Vamos upar aqui no máximo. Tá, eu acho que eu consegui acertar. Vamos upar o Scanor. Upar o outro Scanor. E eu acho que deu tudo certo, mano. Acho que a gente conseguiu segurar ali na marra. Bom, não tô colocando nas melhores posições possíveis. Mas é o que há. Vou colocar a Hulk aqui já pra ela dar aquela gelada. Congelada aqui, né? Congelada da Braba. E pelo menos eu ainda lembro fazer isso aqui, hein? Achou que eu tinha me esquecido, né? Não, o pai não esquece, não. Nossa, tá caro as coisas, hein? Tá caro! Subiu tudo, mano. O negócio tá carinho aqui no All Star, meu parceiro. Eu daqui a pouco quero dar uma upada ali no bichinho, mano. Porque, pô, já ajuda, velho. Vamos lá, upar tu. Nossa, 5 mil pra te colocar no máximo. O problema é que agora tá cheio de efeito, né? Tá, deixa eu vender aqui. Que isso aqui já não vai dar mais dinheiro pra gente, não. Scanor no máximo. Você, eu vou colocar você no máximo. Nossa, tem como dar mais upgrade, mano? Eles mudaram algumas coisas em você, né? Que eu lembro, na minha época, não dava pra dar tanto upgrade assim, não. Vou colocar upgrade nele só pra ver o que esse bicho vai fazer. Ah, agora mostra o timerzinho do lado. Pô, mano, muito show, velho. Não tinha visto isso, não. Tá, aqui tá no máximo. Ali tá no máximo. Pô, agora você tá no máximo, mano. Faz o seu papel aí. Caramba, que da hora. Agora dá pra ver o negócio. Pô, isso é muito bom, mano. Vamos upar no Scanor aqui, velho. Rookiazinha ali pra ver se congela os mini não. E a gente vai dando do dano aqui. Quando o bichão lá parar de dar dano, eu vou vender aquele bonecão lá também do começo, velho. Tá, já vamos... Não, mano, colocou o Zerwinzada, já era. Você já segura. Porque, pô, o dano do Scanor vai pra 22 mil. É muito dano. Até da Rook, 5.800 do bichão aqui, mano. 0.1 segundo. Cada ataque, o negócio tá tipo ninja. Nossa senhora. Nossa, eu tô cego. Upgrade aqui no poderoso. Toma. Nossa senhora, tá dando falha na Matrix daqui a pouco. Então eu vou deixar ele só bater no boss ali, só pra ele ter um pouco de alegria, mano. Isso dá muito dano, bicho, velho. Tá, daqui a pouco ele vai dar um dano no boss ali, só pra falar que deu. Só espero que eu aguente tudo, né? Quanto de vida tem o meninão ali? Nossa, nem quero saber. Eu já dei 10 milhões de dano, mano. Tá, já parou de alcançar lá. Pronto, coloquei mais um no máximo. Esse bichão quase passou ali, velho. Agora é os clones aqui. Vai, meu filho. Deixa eu passar essa porcaria véia, não. Não, eu tenho que desabilitar os efeitos, mano. Se não, a Hulk ali não deixa eu ver, não. Olha, agora tá melhor, porque se não, daqui a pouco eu não enxergo mais nada. Tá, quando ele chegar aqui, eu vendo ele, mano. Tá, já começou a congelar. Ele ainda aguenta um tanto bom, velho. Tá, acho que já dá pra vender. Aqui. Upgrade. Vai, Hulk, não me decepciona, não. Congela esse bicho. Pelo amor de Deus. Congela de novo. Nossa, mata. Congela, minha filha. Nossa, ela congelou no último segundo. Respeita a minha história. Uai, agora eles upa de level. Nossa, não sabia dessa não, mano. Agora upa de level quando termina. Ah, molecote. Aí sim, hein. Aí eu dei valor. Dá até pra upar aqui. Mas olha, eu tô vendo que as minhas tropas estão ficando muito fracas, velho. Pra isso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, tipo assim, sozinho, né. Mas, sem trocar os personagens mal, não sei o que é bom. Vamos descobrir. É, gente. Acabei de terminar aqui. E derrotei sucuninha. Vocês vão poder ver aqui agora. Boleu uma estratégia boladona. E, mano, derrotei, velho. É isso aí. Isso aí não tem pra nós, não, mano. Vou pegar a montaria agora, né. Porque, agora que eu lembrei que pega a montaria. Cara, eu percebi algumas coisas aí, né. Depois de ter feito tudo isso que eu fiz. Onde, basicamente, a gente... Como eu posso explicar. Os personagens, eles estão conseguindo pegar mais level que level 82, né. Deixa eu pegar aqui a Danzoca. Peraí, o que seria isso? Danzoca. Eu peguei? Ah, eu acho que é a asa. Mas eu não tinha pego a asa. Não, não é... Pera. Não, eu acho que é essa montaria. Ah, é essa aqui mesmo. É um dos pássaros do Fushiguro. É isso mesmo. Terminamos. Acabamos de terminar. Jujutsu. Jujutsu. Terminamos, Jujutsu. É... Eu nem sei qual que é o próximo. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver o que é o próximo. O próximo é Pirâmide de Alma. Não sei que anime é isso aqui. Não adiantou de nada. E, enquanto eu estava ali, eu peguei e girei um pouquinho, né. E eu acabei pegando um personagem. Eu acabei pegando o... O... O Netero. Acabei pegando o Netero. E, cara, eu não testei ele. Eu vou testar. Deixa eu vir aqui para um mais de boa. Cidade Mágica. Vamos colocar aqui. E bora. Quero ver qual que vai ser o... O... O Netero. Vamos dar ali. Bom. Neterada está aqui, né. Ele está custando 600. Parece que quando eu coloquei ele estava custando 700. Deixa eu já ativar os efeitos aqui. Que eu quero ver qual que vai ser a dele. O que que ele faz? Neterinho. Ô, Netero. Ahn... Cidade Mágica? Que anime que é esse aqui mesmo? Cara, nem lembro qual anime é isso aqui. Bom, eu acho que eu vou esperar andar um pouquinho. Deixa eu ver. Cadê? Mano, eu nem vi de onde estão saindo ainda. Os bonecos. Ah, estão vindo de lá. Nossa, pior que vai vir uns rapidão aqui, né, velho? Er, lasqueira, viu? Deixa eu ver até onde eles vêm. Aqui. Vou colocar o Netero aqui no final. Quero ver o que ele faz, mano. Pronto, coloquei. Agora eu vou esperar juntar dinheiro para colocar as Burma. Tá, quero ver qual que vai ser a animação dele. E tô ansioso. Netero. Neterinho. Vamos lá. Cara, esse Netero aqui tá... Eita, pega! Não, aí é brabo, hein? Deixa eu colocar a Burmita aqui. Nossa, agora até esperar chegar aqui vai ser trintoninho. E, cara, Netero tá bom até, né, velho? Só tinha que arrumar ali mais um... Uma graninha pra poder liberar todas as habilidades dele. Eu tô ansioso pra ver qual que é o teu poder, viu? Ô, Netero. Tá, eu acho que daqui a pouco a gente já consegue upar ele, mano. Vamos ver se ele vai derrotar tudo aqui. Ih, rapaz. Aí casquetou. Mas não tem problema, não. Meu intuito não é ganhar. Eu quero ver o Netero. Bom, acho que seria melhor eu dar uma alpada nele aqui, né? A gente já começa a perceber que ele não é muito bom pro começo do jogo, não, viu? Agora, pelo menos, ele tá dando 400 de dano. 400 de dano é o suficiente pra dar hit kill nesses daqui. É. O problema é que ele não tava dando hit kill, então tava tenso, mano. Agora que ele vai dar hit kill, vai ser outros 500. Ele vai bater nesse daqui. Tá, ele tem o intervalo de 4 segundos entre um ataque e outro. Não é tanto assim, mas precisava ser um pouquinho mais rápido também. Deixa eu já upar a Burmits aqui. Ele vai dar uma grana top. Tá, vamos upar a Bulminha. Eu quero upar a Bulminha, mano, pra conseguir upar o Netero o mais rápido possível pro level máximo. É, o Netero tá começando a ficar um pouco lento, hein? Não, se bem que eu acho que os caras tá vindo com bastante vida. Nossa, aí moeou, viu, Neterinho? Deixa eu aumentar ele aqui, véi. Porque senão não vai dar certo, não. Vou ter que upar mais o level dele. Olha, ele já tá dando 700 de damage. Tá difícil você, viu, Netero? Pronto, deixa eu dar update aqui. O que daí já dá pra... Update? Upgrades. Deixa eu já dar upgrade na Bulma, né? Tá, o Netero ali ainda farta mais um pouco. Tá, acho que agora chegou o momento. Vou esperar juntar 2.000 de money ali, que eu acredito que vai dar na próxima rodadela. E vamos ver quanto... O pior, ele que vai ganhar mais 6 segundos de tempo de ataque, mano. Ah, meu Deus do céu. Mas tá bom, Netero. Vou acreditar no seu potencial, viu, meu filho? Tive que colocar o Mustang ali, ó. Pronto, agora eu já coloquei. Vamos ver. Quero ver o ataque do Buda. Ele não tá atacando. Eita, pega! Caramba, mano. Véio invocado, hein? Nossa, mentira, mano. Ele tem o terceiro a mão. Cara, é 20k de money pra conseguir colocar. Meu Deus, é muito caro. Tá, mas ele vai dar quanto de dano, véio? Vai dar 6.000. Tá, deixa eu opar aqui o... O Troy Rondo, o Mustang, pra ele pelo menos dar uma... Uma ajudada aqui. Que daí qualquer coisa depois a gente vende ele. Bulminha, pode trabalhar aí, minha filha. Deixa eu colocar mais umas aqui. Girar um lucro pra nós, né? Tá, vamos ver qual vai ser do rolê. Mano, eu vou colocar tudo o boom aqui, que eu quero ver os 20.000 entrando. Quero ver a gente não pegar esse último ataque dele. Quero ver. Nossa, mano, eu quero ver a terceira mão, velho. Aí o negócio vai ser louco, velho. Aí o negócio vai ser doido. Tá, 18.000, beleza. Vender. Vender. Vamos lá. Último upgrade. Nossa, tem mais um, mano. Venda. Venda. Cara, pior que tem mais um, mano. 20.000 vai dar 4.000. Nossa senhora. Aí o dano do véio é doido, hein? Nossa, olha a amplitude do ataque dele, mano. E pior que a animação não mudou, né? Ah não, mudou sim. Mudou sim. Agora dá, tipo, a palmada, tá ligado? Será que vai ter mais outro update depois desse upgrade? Acho difícil. Ok, chegamos no máximo dele, dando 10.250 de damage. É isso, velho. É isso. Testamos o neteirinho. E, rapaziada, é isso, mano. Se vocês estão curtindo os vídeos aqui de All Star, não se esquece de deixar aquele like. Fortalece a firma com força. É isso, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.